E aí, gente verde, como estão todos? Espero que estejam todos bem nessa pandemia. Hoje, iniciaremos a nossa série de espécies, a qual nós sempre falaremos a respeito de uma ou duas espécies, enfim, para enriquecer o conteúdo do canal e o conhecimento de vocês. Então, venha conosco, nos acompanhe. Iniciando essa série, trazemos hoje para vocês o mundialmente conhecido orelha de Mickey. Aquele que, se você ainda não tem, você ainda terá um dia, pode ter certeza. Orelha de Mickey, originário do centro e norte do México, essa espécie invadiu o coração e os lares de todo o mundo. Estamos falando do Opuncia microdasis, o famoso orelha de Mickey ou orelha de coelho, enfim, dentre outros nomes. Esses são os mais comuns. Nós os temos em três variedades. Nós temos a variedade no qual o seu grupo de espinho é castanho, que é a variedade rúfida. Temos a variedade que o grupo de espinho é amarelo, que é a variedade pálida. E temos a variedade que o seu grupo de espinho é branca, que é a variedade albispina. E, claro, que os três juntos em um vaso só, eu achei a forma mais elegante de tê-los na minha casa. Não sei como vocês gostarão de tê-los na sua. Enfim, fica a sugestão. A título de curiosidade, ao lado deles temos esse Austrocilindropuncia subulata. Ele, como o nome já está dizendo, Austrocilindro, isso quer dizer, cilindro é a forma dele, né? Austro é porque ele é do hemisfério sul. Esses outros opuncias são do hemisfério norte. Ele é um opuncia do hemisfério sul, de regiões montanhosas. Mas eles são parentes. Eles descenderam de um mesmo ancestral. Então, eles têm parentesco, apesar de não se parecerem nada, nada, nada. Alguém deve ter pulado a cerca nessa família aí, mas deixamos isso de lado. Enfim, o cultivo dele é muito fácil. Ele só necessita de um solo muito drenado, que não retém a água mesmo. Quando você regar, a água tem que passar de uma vez. Esse é o solo ideal para ele. Eu sugiro uma terra de boa qualidade, a perlita e a casca de arroz carbonizada. Os três na mesma proporção. Um terço de cada. Ele fica muito bem, o solo fica bem drenável e eles se desenvolvem magnificamente. Em relação à sua rega, eu sugiro utilizar um equipamento. Eu utilizo uma haste de aço inox, mas vocês podem usar um palito de churrasco, uma faca fininha. Enfim, introduzam no vaso até o fundo e retirem, passem o dedo e sintam se tem umidade. Só reguem o vaso se estiver absolutamente seco. Se estiver pegando um pouquinho, se sentir um pouquinho de umidade que seja, não precisa regar. É muito mais fácil matar um cacto por excesso de rega do que por falta de rega. Ele demora mais a morrer por falta de rega do que por excesso. Então, essa é uma sugestão que não falha. Só regue o vaso quando todo o conteúdo estiver seco. Absolutamente seco. E é uma espécie que necessita, como maioria, quase que absoluta, das cactáceas. Existem exceções, sempre há exceções. Ele necessita de um regime de sol abundante. Ele precisa de muito sol. O sol é importante para o seu desenvolvimento, para a sua saúde, para que ele seja resistente contra pragas, mas também para que ele tenha o seu formato original que nós conhecemos, que é essa forma oblonga, circular alongada. Essa é a forma original desse cacto. Se ele não pegar sol abundantemente, ele vai ficar estiolado. Ele vai começar a se esticar procurando a luz solar. E vai acontecer como nesse caso aqui, desse cacto que nós salvamos de um supermercado, que ele estava absolutamente estiolado. Agora ele até engrossou, que ele era fininho e bem comprido. Essa parte dele que está estiolada, mesmo expondo ao sol intensamente agora, nunca mais volta ao normal. Ele vai ficar assim para o resto da vida com essa forma não original dele. Mas que ele não fica feio. Ele está bonito, está saudável, ele engordou bastante. E se vocês perceberem, aqui temos uma orelha um pouco mais comprida do que as outras aqui no mesmo vaso. Todos pegam a mesma quantidade de sol. Mas esse aqui fica a sombra do próprio arbusto formado pelo cacto. E essa sombra fez com que ele se esticasse mais para que conseguisse bastante luz solar, como os seus irmãos do lado aí. Então você pode ver como é importante, né? Que até mesmo num grupo de cactos que todos estão expostos constantemente ao sol, alguns não vão receber a mesma quantidade de sol e acabam modificando a sua forma. Algumas formas acontecem sem que a razão seja o sol. Como essa forma aberrante aqui, que está semelhante a um coração, ele era mais parecido. Agora nem está parecendo mais tanto um coração. Ele tem um formato que não é o próprio da espécie, mas isso acontece por outros motivos. Não foi ausência de sol. A ausência de sol, o seu efeito mais característico é o alongamento do tronco em busca de luz solar. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que eu tenha enriquecido de alguma forma o conhecimento de vocês. Eu sei que é uma espécie muito conhecida, a maioria sabe muito sobre ele. Mas enfim, é importante para as pessoas que não o conhecem. e não esqueçam de se inscrever no canal, de compartilhar com os amigos, ativar o sininho e curtir o nosso vídeo, né gente? Para que nós sempre estejamos com vontade de produzir mais conteúdos como esse para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima vez. Tchau, tchau.